Elivaldo Barbosa, vamos falar agora da eleição da PPM. É uma disputa que costuma ser muito acirrada. E um candidato natural é o Gil Carlos, atual presidente. Exatamente, Gil Carlos, prefeito de São João do Piauí, estava em campanha, em campanha aí para buscar a reeleição, trabalhando. Com certa dificuldade, porque o seu vice, Jonas Moura, também é candidato à presidência, o prefeito de Porto, Dó Barcelá, da mesma forma. Outros gestores do estádio do Piauí também se apresentam da mesma maneira, como acontece em toda pré-campanha para a presidência da PPM. Hoje, o principal candidato, presidente, com direito à reeleição, abriu mão de ser candidato à reeleição. Desistiu, ele? Desistiu, desistiu e já tem um candidato que ele vai apoiar, que ele vai construir, tentar construir um consenso para que saia uma chapa única para a eleição que deve ocorrer aí no final do mês de dezembro. Ele falou com você a respeito desse assunto? Deu detalhes, inclusive, justificou a decisão tomada. Então vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa a entrevista com o Gil Carlos. Nós estamos renunciando ao direito de ir para a reeleição em benefício da PPM e para que, como eu disse, outros prefeitos, bem avaliados também, possam dar sua contribuição, mantendo esse movimento que foi fortalecido ao longo dessa gestão. Vamos lançar um novo candidato, que em breve irá compor a sua chapa. Estamos acreditando que também será um candidato de consenso, um candidato de consenso, como eu disse, um candidato que conhece já o movimento municipalista, que tem um bom relacionamento com todos os prefeitos do Estado do Piauí, que tenha também interlocução com os vários campos políticos partidários que atuam em nosso Estado, com a bancada estadual, com a bancada federal, com o governador do Estado, e assim consiga dar continuidade a esse movimento. Estamos sugerindo o nome de Jonas, prefeito Jonas Moura, prefeito reeleito de Água Banca, que faz uma boa gestão lá, e que tem, como eu bem disse, um bom trânsito entre os prefeitos. Nós acreditamos que teremos o nome de consenso e todos os prefeitos poderão, assim, contribuir, através de Jonas, sua liderança, ao movimento municipalista, ao fortalecimento da Associação Piaense de Municípios. Está aí, Elivaldo Barbosa, portanto, Gil Carlos, que tem aquele natural direito de pleitear a vaga, desiste em favor de Jonas Moura, que é o seu vice. Mas e os planos futuros de Gil Carlos? Olha, João Elson, ele me revelou também que segue na Prefeitura de São João do Piauí, onde ele é gestor já no segundo mandato consecutivo, e foi reeleito aí em 2016, executar os projetos que a Prefeitura desenvolve lá no município. Agora ele também deixou, assim, de certa forma, um ambiente, assim, aberto, uma possibilidade aberta, já que essa decisão também teve influência do Palácio de Karnak. E quando eu me refiro ao Palácio de Karnak, eu me refiro ao governador Wellington Dias. Planos podem envolver Gil Carlos na administração que começa agora em janeiro do próximo ano, no governo do Estado. Que planos, Elivaldo Barbosa? Ele não revelou, o prefeito Gil Carlos não revelou que planos são esses. Agora, eu procurei sondar com bastidores, analisar a situação e tudo. E eu arrisco. O plano pode ser, Gil Carlos assumiu a Secretaria de Saúde. Secretário de Saúde? Saúde. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Prefeito, a pasta é hoje comandada com muito prestígio e confiança do governador Wellington Dias por um ex-gestor de Parnaíba, ex-prefeito Florentino Neto, está lá conduzindo a Secretaria de Saúde. Mas essa possibilidade, com informações aí de bastidores, essa possibilidade existe de uma mudança e Gil Carlos poderá assumir a Secretaria de Saúde. Repito, não é informação do governador, nem do próprio Gil Carlos, não é informação oficial. É uma possibilidade a partir de informações escolhidas nos bastidores da política estadual. Agora, sim, mas ele pode assumir como prefeito? É, porque ele é prefeito, né? Mas você lembra, João Elson, que em 2015, quando o governador Wellington Dias foi empossado no dia 1º de janeiro, ele anunciou e nomeou para a Secretaria de Saúde Francisco Costa. Francisco Costa era prefeito de São Francisco do Piauí. O que ele fez? Renunciou ao mandato de prefeito e assumiu a Secretaria de Saúde no Piauí. Então, se isso acontecer com Gil Carlos, não é nada do outro mundo, nada que... Ah, não, isso já aconteceu no atual governo, no atual governo. E Francisco Costa é hoje o quê? Deputado estadual eleito. E por pouco, Gil Carlos não foi candidato a deputado estadual na eleição deste ano. Tá aí então, então, Elivaldo Barbosa revelando uma possibilidade de que Gil Carlos ocupe o primeiro escalão e possivelmente, nesse primeiro escalão, a vaga seria de Secretário de Saúde. Repetindo, não foi anunciado pelo governo nada disso. Elivaldo Barbosa colhendo e trazendo as informações.